Uma das ergas mais bonitas aqui na nossa cidade de Itapipoca De nome? Sara Sara, Sara, tu se garante Nunca tem ainda filhote, ainda não, né? Tem, tá dizendo filhote Tem? Olha lá, a Sara é bonita Show Bota quente, Sara Já dá uma volta A Sara aqui é desenrolada, papai Barre do Cruzeiro Itapipoca-Ceará Vivo pra todo o Brasil Bota quente, Sara Tamo junto e misturado Olha pra mim, ó Sara, eu tô apoiando o Adaman de Castro, Sara Meu pré-candidato a vereador, Sara É o Adaman de Castro Tu concorda? Concorda, balança a cabeça Olha aí, eita Concorda? Concorda? Vai votar Vai votar também, vai? Concorda aí Concorda Eu sou o Adaman de Castro, Sara Olha a bichinha olhando Pré-candidato a vereador Adaman de Castro Gostou? Gostou, Sara? Gostou Olha, show, papai, gostou Só dá Adaman de Castro, Pebinha É show, papai Itapoca-Ceará É show, papai É show, papai É show, papai